Música 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 Um tapis queita está gravitas pessoal Está prontinho o bichinho Deixem-me só caber Vamos fazer aqui mais um bolozinho Só apertar aqui um bocadinho as abasinhas Está bom E aí vai o bolozinho Ora aqui está ele Aí está o bichinho Bom agora é manual Está bom pessoal Bom agora vamos lá para a parte de baixo Está Fazer aqui o focozinho Bom rapaziada Aqui estamos nós Outra vez Eu achei Achei melhor fazer mais Filmar aí mais um videozinho Para vocês Está bom Ok Agora estou a voar Diretamente com a tela Do telefone Está pessoal Ok Este telefone tem um brilho Que eu vou vos contar Ó Estou a ver já ali os fios Aqui em baixo Está bom pessoal Olhem só ali Ó Assim também está A neve também está branquinha Não é Estou a ver os fios A fiarada Vejo a toda a pormenora Está bom Isto está um bocado de claridade O tempo está aqui um bocado claro Entretanto também Este telefone também é bom para voar Pronto Para voar com o direto da tela Está bom pessoal Tipo Agora não estou a voar em BR Com BR Box Está bom Cacete mano Sim senhor Vamos andar aqui por cima destes pinheirinhos Vamos só subir Epa Que ele puxa o guimbalo para baixo Mano Ó Eu empurro-los O dedo para a frente E ele puxa o guimbalo para baixo Ó Por causa da inclinação Está bom Bom Vamos lá É de estar a subir E andar para a frente Está bom pessoal Ele quer o guimbalo assim É assim que ele quer Tudo bem Está bom Vamos por aqui a cima Bom rapaziada E um forte abraço Para todos Está Ó Não consigo levantar mais o guimbalo Por causa da inclinação dele Está pessoal Ó E puxa o para baixo Vamos só parar aqui Assim Que vocês assim já conseguem ver o panorama Vamos andando para a frente Ó Já puxou Ó Que cacete É teimoso o bichinho Mas pronto Se ele quer o guimbalo assim Tudo bem Vamos respeitar o bichinho Está bom Casinha nova Ali por baixo Ó Né Que espetáculo Olhem só pessoal Que uma casinha nova Man Ó Pelo menos Pelo menos a madeira é nova Está bom Cuidado aí com os pinheiros Oxi É pessoal Isto agora uma pessoa não está com o movimento da Dos cabeça Tenho aqui um pinheiro do meu lado direito Agora os pinheiros estão bem sinalizados Está bom rapaziada Olhem só Os pinheiros estão bem sinalizados agora pessoal Ó Olhem para os pinheirinhos que bonitos É Natal É Natal Ah e tem outra aqui deste lado Pessoal Eu não dei a volta Ó Está uma casinha de um lado E está outra do outro Vamos só subir aqui o gimbalzinho Tenho devagarinho Pessoal Está bom Prontinho Vamos lá para a frente E pronto só pessoal Para quem gosta de neve E nunca viu neve E afins Aqui tem um videozinho pessoal Ó Nevezinho aí com força Está bom Ok rapaziada Ó Tudo branco Agora o panorama é este Para onde é que eu estou? Se vocês querem que vos diga Nem sei Mas eu não vou passar ali para trás Ó Estou a perder sinal Aliás Ih Já perdi Vou só subir um bocadinho Buscar sinal Cacete não é? Sinal perdido Vamos atirar a gogome Não vai buscar sinal Alto Prontinho Já tem sinal Vá É Comecei a ir ali para trás Está bom rapaziada E o bagulho Compliqueitas Pensei que estava a andar Este aqui Também é preciso dar Aqueles dois toquezinhos No No stick para a frente Como o Mavi quer Está bom pessoal Vamos lá em cima Bateria 78% Ainda vamos lá em cima Ali Vou só Clarear Não Assim é escurecer Clarear assim um bocadinho A imagem Porque Vamos dar ali Uma espreitadela Aqui por trás Pessoal Está bom Que bonito Que espetáculo Sabe tão bem voar assim Também Ah rapaziada Olhem só Vou dar aqui Uma espreitadela Que top pessoal Que top Olhem o panorama Todo lá para baixo Rapaziada Está nos 300 tal metros A altura 400 Vamos lá subir 100 para os 500 metros 73 de bateria Tanta Tanta bateria Ainda O vídeo Já está A volta Dos 7 minutos E é isso Meus brothers Obrigado Pela vossa Companhia Pessoal Eu nem sei Nem faço ideia Por onde é que eu ando Onde é que o drone Está Já chegou aos 500 metros Ora bem Só não quero é perder Sinal neste sítio Vamos tentar passar Aqui por cima Se ele me perde Sinal neste sítio Pessoal Está nos 500 metros Não Vamos vir aqui Para a esquerda Porque Fodeu Lentia Passar por aqui Escardinha Não perca sinal Olha nos 500 metros De altura Passei ali Fininho Aqueles pinheiros É pessoal Você que tem um drone Meu brother Tem que saber Muito bem O que está a fazer Opa Não, não, não Não perca sinal Meu bichinho Fodeu Fodeu, hein tia Alto Fui buscar sinal Fui, fui, fui Fui Vamos sair daqui Porque ele está nos 500 metros Não sobe mais Bom Aqui já vem o certo Cacete Foi por um tris Pessoal Tive uma sorte Man Em ir buscar sinal Outra vez É sim Ele está a 3 km E pouco Mas também Pessoal Eu estou rodeado De grades Aqui Vamos voltar Por aqui Foi este morro Que me tapou Vamos vir aqui Para a direita 64 de bateria Vamos vir por ali Bom Vamos lá Meter o modo sport Ele agora vai empurrar O gimbal Para baixo Querem ver? Não? Oh Por acaso não Bom Rapaziada É isso Aqui vai mais um videozinho Oh cacete Espera aí Ah Agora está no modo sport Sim E Pronto Meus brothers É isto Ixi Olhem só Panorama aqui para baixo Sentiu Vamos lá Vamos lá levantar o gimbal Até onde eu posso Olhem para estes picos Pessoal Olhem só para ali Pessoal Vejam só Que espetáculo Nossa rapaziada Olhem ali para o fundo Cacete-me Cacete-me Loucura Boar com drone Pessoal É ou não é? Ora digam lá Bom Vamos virar Onda assim Devagarinho Que é para apanhar estes picos Olhem só Ele agora já quer voltar para casa Cancelei Agora sim Ninguém ouve a menina Não estou com o auricular Oh que eu vou perder sinal Talhem Cacete Vamos lá virar para aqui Para onde eu estou Agora parei e arranquei E ele baixou o gimbal Tá bom Bom Eu estou para aqui É isso Vamos lá acertar aqui Pelo radarzinho Vamos começar a baixar Tá bom Bom rapaziada Um forte abraço para todos Ele já não levanta mais o gimbal Já fui buscar o gimbal Já fui buscar sinal Tá bom Meus brothers 51% de bateria Não eu vou passar antes para o modo GPS Para vocês Para conseguir levantar o gimbal E vocês conseguirem ver mais ali em cima Assim Então assim já consigo Está a 2 km e meio Vou tentar levantar o gimbal Todo para cima Olha Está todo para cima Olhem a hélice ali do lado direito Hein pessoal Eu já vi aí vídeos Que dizem assim Não o Mavic 2 Não o Mavic 2 Não aparece as hélices Tem a cámara A cámara dele está O gimbal está mais puxado para a frente Pessoal Aparece ou não aparece Está ali a hélice do lado direito E o gimbal está centrado Tá bom Ok Comecei a baixar Ele mexe o gimbal Olhem a hélice Aí do lado direito Pessoal Estão a ver lá Ó Como ela roda Meu brother Hã Portanto Meus amigos Vou ativar o Go Home E vamos ver se ele vai pousar aqui na rodinha Desculpem lá Vocês ouvirem o pipipi Também não interessa Pessoal E Prontos Mas que aparece Aparece Está bom Ok Bom Deixem-me só correr isto A ver se o microfone Ah está a gravar 13 minutos e 4 É Pessoal Eu não posso gravar com a gravação de tela Neste telefone Porquê? Porque ele não tem slot de cartão de memória Para ter o áudio Tenho que gravar diretamente por coisa Porque depois eu vou ter que passar os dados Por bluetooth Para o Samsung S8 Para meter lá o som Tá bom Porque assim rapaziada O cartão de memória do drone Vai direto para o S8 Que é onde eu edito os meus vídeos Certo? Mas como não estou a gravar com o próprio S8 Tá bom Estou a gravar com este O Mate Auei Auei É isso? Auei Mate 10 Pro O que é que acontece? Acontece que o áudio fica aqui neste telefone Tá bom Uma vez que ele não tem slot de cartão de memória Se for a gravar com gravação de tela Um vídeo assim de 20 minutos Não consigo passá-lo por bluetooth Leva-me 2, 3 horas Então assim Gravo Gravo o áudio só Tá bom E este áudio Como ocupa pouco espaço É só o áudio Passo por bluetooth Para o telefone Para o S8 E então lá vou fazer a edição Tá bom rapaziada Vou juntar o áudio Que estou a falar com vocês Para o Prontos Para o vídeo Atenção pessoal Que se você é novo aqui no canal Inscreva-se E Estas imagens que vocês Todos estão a ver É Imagens sem edição Sem correção de cor São imagens que Diretas do cartão Tá bom Do SD do drone Tá Pessoal Ok A única coisa que eu faço é Desculpem o pipipi Mas eu vou Quero ver também Se ele vai aterrar ali naquela rodinha Tá bom E ainda vem lá Vem no alto Ah tem aqui um desenho Todo maluco Hein pessoal Olhem só o desenho Que está Um dia destes Vou vir aqui fazer um coração Em grande Tá bom E vou escrever aqui o meu nome Felipe XJ6 Portugal E depois vou levantar o drone E vou tirar uma foto O que é que vocês acham? Ui Pessoal Que desenhos Que estão aqui Cacete Está escrito Epá Pessoal Não me levem a mal Mas está aqui um desenho Da porra Man Cacete Vamos lá ver Onde é que ele vai aterrar Se é lá no sítio Ou não Eu desta vez Não le calibrei a bússola Tá bom É naquela rodinha Que vocês estão a ver ali A rodinha Da frente Vamos lá ver Não vai pousar Por cima da mochila Ou vai Quase que me ia pousar Em cima da mochila Pessoal Ó Ah Mano Vou aterrá-lo eu Cacete Esse drone é mais rápido Que Deus me livre Pronto Não lhe apeteceu Não lhe apeteceu Rapaziada Eu se lhe tivesse Calibrado a bússola Antes E depois deixá-lo estar Trinta segundos A pairar no ar Depois dele levantar E ali Ele ia aterrar No sítio perfeito Mas também Prontos Quis tirar a teima Ok Pessoal Fiquem todos bem Um forte abraço Mais um videozinho Aqui com o Mavic 2 Pro Tá bom Um abraço aí Amigo Filipe Porto Forever Visitem o canalzinho dele Abraço aí o AeroDrone 4K Também Um abraço Para todos Em geral Abraço Aquele colega Da Madeira Que é o Rafael Rafael Alves Oh amigo Rafael Alves Vai aí um abraço Direitinho para a Madeira Para a Ilha da Madeira Um dia deste Sim Ah pá Eu nunca fui aí A Madeira Mas um dia Adorava ir aí De férias Tá bom Prontos Sei que Por aquilo que eu ouço falar A Madeira É uma ilha Muito linda Adorava ir fazer assim Levar o drone Ir aí uma semaninha De férias À Madeira E filmar aí Uns videozinhos Lindos Certeza que eu iria Trazer umas imagens Lindas daí Quase posso apostar Que sim Você sabe que sim Tá Pessoal Desculpem Eu sou modo Nomes É pá Um abraço Em geral Para todos 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 Vocês Que veem os meus vídeos Principalmente A quem está inscrito No meu canal E Quem comenta Tá bom Pessoal Estamos juntos Um abraço Até ao próximo vídeo Vamos estes dois videozinhos Hoje para o ar Certo Pessoal Foi Filipe da XJ6 Portugal Imigrante Aqui na Suíça Tá bom Um forte abraço Despeço-me Tudo de bom Um abraço Brasil Portugal França Aquele abraço Tipo Mundial Tá bom Pessoal Música 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 Música